Pó que fixa a maquiagem, será? Esse pó aqui é a novidade da Maria Margarida, pó HD Velvet Matte. Chegou aqui uma penca de pó, na verdade, aqui pra mim. Na verdade, tem uma caixa de pó aqui. E esse pó aqui me lembra muito, antigamente, que nós maquiadores usávamos muito pó pra fazer como base, né? Desde a época do pancake, não sei se você sabe o que é pancake, mas pancake é um pó compactado que a gente usava como base. Então, esse pó aqui é o meu primeiro teste agora com você. Eu nunca usei, eu tô com muita expectativa pra saber se esse pó, realmente, ele fica à prova d'água só usando ele. Então, a promessa da marca é o seguinte, a gente tem que passar ele com um pincel e a gente só passando ele não precisa usar base, não precisa usar mais nada e ele já fica resistente até embaixo d'água. Então, é isso que a gente veio fazer aqui, fazer esse teste, esse review aqui pra você no canal. Se você não me conhece ainda e não tá inscrito no canal, já dá o like aqui nesse vídeo e se inscreve no canal, que aqui eu trago muito conteúdo, tanto pra quem é maquiador profissional iniciante, mas pra você também que é maquiador avançado, ou até você que não é maquiador ainda como profissão, mas quer saber como fazer essa pele blindada, essa pele resistente, a prova de tudo. E eu tô com muita expectativa pra ver como que isso vai ficar. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou fazer essa preparação de pele agora junto com você. Um lado eu fiz com uma base, porque eu quero ver como que reage também um lado com base e com pó, e o outro lado, que é esse lado de cá, tá somente com pó e com corretivos, pra gente ver qual é o lado que vai resistir mais, qual é o lado que vai ficar, se vai craquelar ou não. Se você quer também saber se esse pó vai durar, então fica nesse vídeo até o final, porque no final você vai ver o que a gente vai fazer pra testar a resistência desse pó Velvet Matte da Maria Margarida. Então, bora começar. Então, a gente vai testar aqui juntas esse produto aqui pra gente começar. Na verdade, eu recebi, tá até com o Acre, acabei de receber esse mini kit até embaixo da Água Drops. Muito fofinho, né, esse kit. Tudo miniatura, então vem o spray, aí chegou aqui em casa essa blindagem HD até embaixo da Água, o spray pra poder fixar essa maquiagem, e também chegou, acho que vem um Drops, deixa eu ver aqui. É isso aqui, o Drops. Então, basicamente, né, falando sobre esses três produtos aqui, o spray a gente usa no final da maquiagem toda, então, assim, não dá pra fazer no passo a passo, ele é um spray que realmente fixa a maquiagem e ele sela tudo, então é só no final. O Drops e a blindagem HD a gente pode usar juntos ou também, em algumas situações, eu uso separado. Qual é a função desse Drops aqui que a gente pode passar até antes da maquiagem também? Ele tem uma colinha, então deixa aquela pele um pouquinho mais grudenta. E essa blindagem HD dá um efeito, assim, aveludado na pele quando você mistura com a base. Então, toda vez que eu uso a base com essa blindagem HD, além de aumentar a durabilidade da maquiagem, fica com uma textura aveludada. O que eu vou fazer pra gente preparar essa pele, pra fazer esse teste da pele super resistente? Eu vou passar só a blindagem HD aqui, ó, na minha pele antes, pra gente começar, e depois eu já vou direto pros meus contornos e pro meu corretivo. Antes de passar a blindagem, a gente começa com o hidratante, vou usar o hidratante, esse é um hidratante novo da Make More, é importante, essa textura aqui... Já fiz besteira. Não tem noção do que eu acabei de fazer. Eu acabei de passar o esfoliante na pele em vez de passar o hidratante, meu Deus do céu. Já que deu errado com o hidratante, vamos fazer a hidratação em bruma. Vou fazer essa hidratação aqui nessa bruma, que é da Call Beauty. E a gente pode fazer, principalmente em pele oleosa, e como a minha pele está extremamente acneica, oleosa, a gente pode fazer a hidratação só na bruma, porque aí a pele fica hidratada. É importante fazer o passo a passo da hidratação, porque se a gente não hidrata a pele, pra fazer uma pele super resistente, ao longo do dia, essa pele, ela começa a craquelar, ela começa a se abrir, porque a gente deixa uma pele... Pensa o seguinte, sem respirar o dia inteiro, e você não passa o hidratante, então pele oleosa, mesmo que a pele esteja assim, igual a minha, cheia de oleosidade, é importante passar o hidratante. Aí, se você não quiser usar o hidratante em creme, pode ser um hidratante mesmo que venha nesse formato de bruma. Agora sim, a gente vai fazer a blindagem, aí vem com a blindagem HD. Se você quiser usar o Drops, também dá pra fazer, só toma cuidado, que tem gente que tem pele muito sensível, e aí se você usa o acrilato puro, que é essa colinha direto na pele, e a pessoa tem, tipo, uma sensibilidade, ai, o rosto pode arder um pouquinho, aí eu não aconselho. Tem uma outra forma de você fazer isso, que é com aquele Fix Finish da Ruby Rose, ou Magic Fix, né, que agora é a nova embalagem. Também dá pra fazer isso. Você vai passar aqui antes, e vai dar com uma textura de colinha. Essa textura, que fica um pouquinho mais pegajosa, ajuda a pele ficar realmente blindada e muito mais resistente. Então, você passa no rosto todo. Importante, nesse momento eu não uso nenhum tipo de primer pra poder fixar essa maquiagem. Primeiro que a gente vai testar um produto novo, né, que é fixar com pó, então eu não quero passar nenhum tipo de primer. E outra coisa que, muitas das vezes, os maquiadores erram porque usam um primer no meio da preparação da pele que não é compatível com a base, e aí acaba que tudo solta. Então, minha sugestão é, você vai usar uma colinha, passa só essa colinha, que é o Magic Fix, pode ser essa blindagem até embaixo da água da Maria Margarida, e não usa mais nada. Depois que você hidratou, anota aí, hidratou, passou a blindagem, agora a gente já começa direto no corretivo e na base que a gente vai usar. Nesse caso, como eu vou fazer um teste de um produto novo, eu vou usar o corretivo. Então, agora eu vou fazer os meus contornos aqui, rapidinho, de contorno e iluminação. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Esse lado de cá, eu vou fazer o seguinte, eu vou usar a base e junto com o acrilato aqui na mistura, pra depois passar o pó, pra gente ver como é que vai ficar, se vai ficar super blindado o lado que tem a base. Aí, essa base aqui, eu tô usando a própria base da Maria Margarida. E aí, eu já vou esfumando todo esse corretivo que eu usei, todo esse contorno. Esse lado aqui, eu só vou esfumar pra gente usar o pó base, que ele é o pó novo, que é a promessa da Maria Margarida, que ele só, o pó, ele fixa e fica com a pele blindada. Então, a gente vai ver isso. Então, o que que eu vou fazer? Eu só vou esfumar o meu corretivo, o meu contorno. Não tô passando base aqui, então, tô só dando o acabamento pra vir com o pó por cima. Esse pó me lembrou muito, não sei se você lembra, coloca aqui nos comentários se você lembra, do pó base da Mary Kay. Nem sei se existe mais, mas existia um pó... Ai, meu cílio. Existia um pó da Mary Kay, que era o pó base. Eu usava muito na época, porque eu não gostava de usar base. E aí, eu passava só o pó e pronto. Feito isso, vamos ver. Olha só, tá aqui lacrado, nunca usei, vou usar com você a primeira vez. Eu tenho duas cores aqui pra gente testar. Na verdade, olha, a Maria Margarida mandou tudo isso aqui pra minha casa. Olha a quantidade de cores que vem. Então, assim, tem várias cores. Eu, antes de deixar pra você na descrição, vou deixar aqui embaixo no vídeo, quais são as cores coringas pra você ter. Mas eu vou testar aqui agora pra ver qual é a minha cor. A gente tem a 02, que pode ser a minha cor, tá? Mas eu tô achando ele bem claro, tá? Mas é o 02 ou o 03. Uma das duas cores. Eu vou pro 03, que eu tô achando que é mais esse 03. Esse aqui parece um pó, assim, afarentemente, parece um pó, ó. Como se fosse o pó da MAC e o Studio Fix. Olhando, parece ele, tá? Esse aqui é o 03. Eu vou testar o 03, que eu acho que é mais seguro. Deu não ficar tão branca, né, com a pele. E aí, qual é a promessa? Esse pó aqui, ele é o pó até embaixo d'água Velvet Touch HD. Toque aveludado. Resistente à água, altíssima cobertura, acabamento HD. Ai, gente, altíssima cobertura. E eu já passei um pouco de corretivo. Bom, vamos lá. É pra usar com pincel, que fala aqui. Tem até uma cartinha que ela me mandou, a Maria Margarida, falando como que usa. Vou até ler pra não fazer besteira. Esse pó é o mais novo produtinho da coleção Oceanos, até embaixo d'água. Ele é super à prova d'água, com alta cobertura. E aqui tá falando que realmente é pra aplicar com o pincel. Tá bom? Então, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou aplicar com o pincel, mas como eu adoro testar as coisas, eu vou aplicar com esse pincel aqui, que ele é um pincel cônico, mas eu também vou fazer com a esponjinha do outro lado pra ver se dá certo. Vou começar aqui por baixo. Nossa, textura de base. Textura de base mesmo. Vou começar pelo pescoço aqui pra ver se tá branco demais. Tô achando meio claro. Deixa eu pegar o 4, pra não ter erro. Vamos lá, pro 4. Mas eu tô muito curiosa pra ver se isso aqui vai realmente ficar resistente, se eu jogar água. Não, se isso der certo, eu nunca mais uso base, porque assim, eu tenho mó preguiça de passar base. Gostei da cobertura. Não tem cheiro, tá? Não tem cheiro, porque isso é uma coisa que me incomoda, porque como eu sou muito alérgica a cheiro, se tivesse, eu já ia contar. Então, não tem cheiro muito suavezinho, mas também não tem aquele cheiro de vovó, sabe? Não tem. Maravilhoso. Só vamos lá. Agora, ele realmente tem uma cobertura boa. Tem que tomar cuidado pra não pesar a mão aqui. Pronto. Passei ele todo. Você vê aí a textura. Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou passar do outro lado, que já tinha uma base. Aí, eu vou mudar a cor. Eu vou passar um pouquinho mais claro. Eu vou no 3, tá? E eu vou passar selando aqui. É porque o 3? Esse aqui é o 3, tá vendo? Ele é bem mais claro. Principalmente aqui no nariz, que craquela. Gente, será que esse pó resolve esse problema do craquelado do nariz? Alô, pessoal da rinite alérgica. Tipo eu, que vive com o nariz craquelado. Vamos ver se resolve. Passei aqui na testa, vim selando. Tô indo com a mão um pouquinho mais leve, né? Porque eu já tô com base nessa região. Então, eu vou passar o 3. Mas eu vou te falar. Eu tô torcendo pra isso aqui dar certo. Tô torcendo muito. Tô ansiosa, mais que você aí. Vou passar um pouquinho do 03 pra dar uma iluminada. Agora, eu dei uma finalizada aqui na minha maquiagem. Só nos olhos e na boca. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou passar iluminador. E isso é uma dica pra você que quer deixar a pele muito resistente. Você usa um iluminador cremoso. Você podia ter feito até, na verdade, antes de passar o pó. Mas eu vou fazer agora depois pra você ver como é que a gente faz. Eu vou passar esse iluminador aqui cremoso. Esse aqui é da Estila, tá? Não necessariamente precisa ser um importado. Pode ser um iluminador, por exemplo, da Bruna Tavares, que é lindo. Eu vou fazer as iluminações. De maneira cremosa, eu gosto porque acaba fixando mais, né? Os produtos cremosos. Tudo que a gente faz pra blindar a pele, né? Sempre passar o creme e pó. Creme e pó. Então, como eu tô passando o creme aqui de novo, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer a iluminação. E eu tô fazendo a iluminação antes do blush de propósito, porque aí eu ilumino. Aí, o blush vai grudar no meu próprio iluminador. Então, eu venho passando o meu iluminador cremoso. Depois, eu vou vir com o blush. E aí, a gente finaliza com esse pó por cima, né? Porque se ele é um pó, a prova d'água. Então, ele tem que segurar tudo isso aqui que eu tô passando. Então, a gente vai fazer iluminador, blush e depois o super pó, que é o pó velvet, pra ver se ele fixa. Agora, eu vou colocar um blush, esse blush aqui da Maybelline, tá? Um blush rosado, que eu gosto bastante de blush rosado, de pêssego. Então, eu vou aplicar ele. E aí, eu vou aplicar ele. Agora, aqui, o final, na verdade, o ideal seria eu pegar o fixador, dá até embaixo d'água, e aplicar por cima de tudo. Mas, como eu quero testar esse pó, então, eu não vou passar o fixador, porque eu sei que esse fixador, ele já segura muito, tá? Então, eu não vou passar. Eu vou pegar um pouquinho desse pó que fixa e vou colocar por cima. E você vai ter que fazer esse trabalho aqui de fixar. Chegou a hora da verdade, a gente vai ter que jogar água aqui, pra ver como é que vai ficar. Sério, eu não acredito que eu vou fazer isso. Eu tô bem chateada que eu vou sujar minha roupa pra jogar água no meu rosto. O que eu não faço por você? Se você, até agora, não se inscreveu nesse canal, sério, por mim, agora, por eu tacar isso na minha cara, você vai se inscrever nesse canal. Vou pegar aqui, tô sem espelho, tá? Então, eu vou fazer assim. Só com gotinhas, pra ver como é que tá. Olha, boas notícias. Eu vou jogar mais água, tá? Mas, boas notícias. A gente consegue ver que as gotinhas, elas não estão penetrando. Isso é bom sinal. Ela tá realmente por fora, como se fosse a pele repelindo a água hidrofóbica, tá vendo? Olha, eu não vou conseguir ver, tá? Então, você que vai ver aí. Se der ruim, você que vai saber. Vamos fazer o teste? Sabe como eu sinto? Eu sinto a minha pele, assim, muito seca. Muito seca mesmo, sabe? Como se realmente não fosse sair nada. Mais do que todas as vezes que eu já fiz pele blindada, né? Inclusive, eu tenho até curso disso, né? Curso de composição e produto. Onde eu explico toda a composição dos produtos. Mas eu tô em choque. Quanto que esse pó facilitou. Deixa eu passar aqui. Tô passada. Isso aqui não é teatro, tá? Isso aí é a Vera. Eu nunca usei esse pó. Aqui, ó. Eu realmente testei porque eu sempre usei produto assim, né? Eu usava o pó base da Mary Kay. Então, eu fiquei animada de testar com vocês. Mas eu tô chocada. Não sai. Absolutamente. Nada. Então, pra finalizar esse vídeo aqui, eu vou te convidar pra clicar aqui nesse card pra você não terminar esse vídeo. E continuar pra você ver sobre o spray fixador. Pra você ver como que o spray fixador é super potente e te ajuda a fixar. Vou falar uma coisa pra você. Esse spray fixador salva até maquiagens assim. Você tem uma sombra que ela é muito ruim. Ela não dura nada. Ela solta. Você consegue salvar uma sombra. Você consegue salvar um batom. Você consegue salvar, sabe? Tipo, um corretivo que dá pra dar uma misturada. Enfim. Dá pra fazer muita coisa legal com o spray fixador. Então, você clica aqui nesse card. Já assiste esse vídeo. Você não perde. Pra você não ter mais dificuldade com resistência de base de pele. Então, eu espero você no próximo vídeo. Eu tô engolindo água. Socorro.